Fala pessoal, tudo certo por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui na roça. Tô deitado aqui na carriola. Agora é uma hora da tarde. Acabei de tomar um café e comer uns pães ali, que eu não vim pra cá e não trouxe comida. Você vem de bate e volta assim, não dá tempo pra você ficar preparando o almoço e tal. Aí eu trouxe só um cafezinho com pãozinho. Aí tô dando uma descansada aqui. Já vou pro próximo vídeo aí que é testar ali a motosserra que eu... Que eu acabei trocando com o meu irmão, né? O Ale Gomes. Eu tinha uma roçadeira Shindawa. Não sei o nome, é uma marca japonesa. E tinha um carrinho também, cortador de grama. Os dois é a gasolina. Só que eu já tenho, né? Uma roçadeira lá em casa lá que é a... Da Steel. Aí como eu tava precisando de uma motosserra, eu falei pra ele e tava com três ou quatro na casa dele. Eu falei, ah, vamos trocar porque a roçadeira e o carrinho pra mim não tem utilidade. Que eu já tenho a minha. E o carrinho também não ia usar aqui, porque aqui não é 100% plano. É morro, hein? Eu falei, ah, dá a motosserra sua pra mim e eu... Eu dou as duas roçadeiras pra você. Aí trocamos, hein? Isso já faz o quê? É uns seis meses, mais ou menos, pra mais, eu acho. E todo esse tempo a motosserra ficou parada lá em casa, né? Que não dava tempo de trazer ela pra cá. Se bem que pra agora, assim, não tem muito serviço pra fazer com ela, né? Vai ter a hora que a casinha estiver pronta, o fogãozinho de lenha. Aí eu vou usar ele. A hora que eu for fazer umas varandas aqui também, né? Pra poder cortar as madeiras, ela vai ser útil pra caramba. Cortar a lenha, né? Pro fogão de lenha também. Aí eu vou tá testando ela ali. Vamos ver se ela é boa. Eu, pra falar a verdade, eu não sei nem a marca dela. Tem que ver ali. Mas ela é pequenininha, cara. Gostei dela. Pelo menos o tamanhinho dela é bom. Fácil pra trabalhar. Aí eu tenho uma árvore ali embaixo ali que caiu, né? Que já é uma árvore antiga. Ela acabou tombando aí por causa de chuva, dessas coisas. É árvore velha, né? O vento, na verdade, acabou derrubando ela. Aí eu vou cortar ela e ao mesmo tempo testar, né? Pra ver se é boa essa motocicleta aí. Pra ver se vai precisar mandar pra dar um corte nela também. Ela deve tá sem corte. Aí vamos ver o que vai dar, ó. Pessoal, eu vou colocar gasolina aqui na motosserra. Eu vou testar ela aqui dentro primeiro, pra ver se ela vai ligando. Aí depois eu faço o corte lá na árvore que tá caída lá. Lembrando, né? Sempre usar protetor e óculos. Se não, complica aí. Mas é ela aqui, ó. Aí eu vou colocar gasolina aqui pra ver se ela vai pegar primeiro. Então, eu vou colocar gasolina aqui pra ver se ela vai pegar primeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal, ela é da Oregon, não sei nem que marca que é essa, nunca ouvi falar, 36 cilindrados, vamos ver se pega. E aí É só, vai dar trabalho, hein? Ficou muito tempo parada. Ó a porta, vou fazer pegar. Ó a porta. 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 Aí pessoal, vou cortar essa árvore agora pra ver. Tá apanhando um pouco pessoal, nunca mexi com isso. Tá apanhando um pouco pessoal. 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 Isso aqui é a árvore que caiu. O vento acabou tombando ela, já era uma árvore antiga. Aí precisa mandar pra dar um corte nela. Vai melhorar o corte porque tá meio ruim. Mas dá pra usar. Vai ser de bastante serventia pra gente fazer o fogão de lenha. Aí a hora que tiver um tempinho maior, né? Aí eu vou vir e vou cortar essas árvores aqui. pra poder usar no fogão de lenha. Dá um corte nela e é rapidinho. ali tem outro também. Ali tem outro também, ó. Troncão grande caiu. Vou ver se eu compro um machado também. Show de bola. Aí pessoal. Graças a Deus mais um equipamento pegando bem, né? Aí vai ser de bastante utilidade aqui na roça aqui. Vai ajudar bastante, cara. Aí a todos aí o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Deus dê muita saúde pra todos nós, né? Que a gente possa continuar firme nessa caminhada da vida, né? E até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser. Valeu, pessoal.